Olá traders bem-vindo ao canal Alfa dicas no vídeo de hoje nós vamos procurar moedas no setup número um tá nós estamos utilizando tava utilizando meu setup número 11 que é um setup muito bom tá muito bom mesmo mas o número 1 setup 1 é excelente ele é muito bom em tendência né todos os etapas são bom em tendência mais o número 1 ele ele tem assim uma coisa muito legal é vamos descobrir aqui no gráfico junto então vamos pesquisar aqui eu vou tentar olhar todas as moedas aqui no vídeo rapidinho para ver quais são as mais que a gente pode estar comprando com o setup número 1 então a gente consegue ver a tendência no gráfico de uma hora diferente do setup número 11 você precisa olhar no diário não é preciso olhar para ver a tendência da moeda aqui no setup número 1 no gráfico de uma hora já consegue ver a tendência por um leque nem olha só o leque então o setup número um também trabalha com leque né Olha só aqui então formou o leque tá aqui formou o leque e a gente tem que comprar sempre né sempre nas correções qual é a correção o preço voltar olha como ele volta para a linha azul né às vezes fura mas aqui furou se você tivesse comprado aqui ó tá aqui abaixo dessa daqui entendeu então aonde a gente vai sair quando a gente quando o gráfico mostra venda ele mostra a vida quando a linha azul corta amarela tá aqui aqui não cortou ainda então tá aí ó tá em 36 por cento desde quando formou o leque ali embaixo no gráfico de uma hora né no dia do dia 12 né dia 12 podia 13 ali de abril né de abril então tá com 36 por cento a 12 dias né 12 dias de 16 por cento é também o gráfico gráfico no setup número 1 é a linha funciona muito bem como suporte e resistência olha só como é o preço bate diversas vezes na média azul na média amarela às vezes até na média cinza quando pega uma correção muito forte você tem que comprar na média amarela e na média cinza né na média cinza é mais quando tem uma coisa muito muito forte mesmo mas o ideal é você comprar na média azul e na média amarela tá tiver uma coisa muito forte por exemplo 20 com cair de repente que você vai fazer você vai procurar comprar na média amarela mas se continuar caindo você vai tentar comprar na média cinza né no setup número 1 então nesse caso aqui olha só o tanto de vez que bateu na média amarela né bateu diversas vezes na média amarela então você poderia ter comprado aqui ó e nesse momento você estaria com três por cento aí um dia tá aí um dia tá com três por cento porque bateu na média amarela ali diversas vezes né lá formou até uma uma um suporte né ali como mostrei olha uma duas três quatro cinco cinco vezes bateu na linha amarela formando ali um suporte dinâmico então esse é um setup muito bom se você tá acostumado com 11 trabalhe com 11 né mas eu recomendo trabalhar com os dois né com os dois então vamos aqui pesquisar é ela tá na correção né tá tá num bom lugar ali para você comprar ali na média média de azul ou você pode até esperar ela corrigir para média amarela mas olha lembrando lembrando que nosso foco é swing 3 tá não é bem 3 uma scalp é swing 3 você compra hoje e vende quando mostrar a venda daqui alguns dias depois que ele pode mostrar venda amanhã pode mostrar venda daqui duas semanas com esse setup tá bom então não é qualquer correção que você vai vender você só vai vender se a linha azul cortar amarela né ou se amarela cortar a cinza né é mais é conservador se ele cortar a cinza vai demorar bastante mas é muito fácil azul cortar a média amarela caso tem uma correção muito forte né então nesse momento a moeda rada se você for comprar a moeda rada pode até ser nesse suporte dinâmico aí na 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 média amarela lá 3200 ele acabou de corrigir aqui na média cinza tô na média azul e começou a subir um pouquinho tá questão de uma hora no gráfico de uma hora então gráfico de uma vela de uma hora acontece muita coisa tá legal então vamos procurar aqui onde a gente vai estar comprando nossas moedas a rada já pode pode comprar isso aí nesse momento né você pode esperar corrigir aqui nos 3200 vou comprar agora bem em cima dessa média azul tá até porque é swing 3 cara swing 3 nem se preocupa que vai acontecer né só só tem que ficar de olho é não é não sei é no setup nas médias né nas médias né mas para comprar tem que ficar de olho na no preço né para comprar tem que ficar de olho no preço é sempre que o preço chegar perto das médias você compra é simples desse jeito tá o preço tá em cima da média azul compra o preço que ficou em cima da média amarela compra ao preço caiu bateu na média cinza compra tá na tendência de alta na tendência mais como é que eu vou saber se se finalizou a tendência de alta começar e vai começar uma tendência de baixa é muito simples quando as médias cruzam para baixo né aí você vai procurar vender né pode vender mesmo que com prejuízo porque às vezes você vai comprar aqui agora nesse por exemplo eu vou comprar aqui na média azul aí começa a cair 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 e cair e vem para bem aqui embaixo e você pede 10 por cento que é 10 por cento né nada é alguma coisa né mas é um gerenciamento de risco também tá todo mercado financeiro assim você ganha e perde mas você tem que ganhar mais do que perder entendeu tem que ganhar muito você ganha mais do que pede olha só por exemplo se você tivesse comprado aqui nessa correção na média azul olha só 35 por cento e agora aí a mais você você vai vender na porque o preço cá voltou para abaixo da média azul então você vendeu pode dizer que você vendeu aí você compra bem aqui aí o preço pega e cai 10 por cento você vende então você vai perder 10 por cento a seguir ou 30 por cento ali atrás entendeu então você vai ganhar mais do que perder né então vamos lá pesquisar que as moedas vamos olhar que ela deixe isso eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para economia na edição né para não ficar muito longo tomara que a internet ajude também vamos botar aqui vamos trabalhar na paz e vamos olhar que o gráfico olha só olha lá como o preço porque quando ele começa a cair ele volta para a média azul e às vezes até para a manhã nesse caso bateu diversas vezes na média amarela né e já que e começou a subir a subiu então só aqui ó né daqui para cá deu 6 por cento muito legal enquanto o dia vamos ver aqui ó bateu diversas vezes na linha amarela dava ali ó 10 horas 10 horas deu 5 por cento 10 horas então onde é que eu recomendo comprar quando o preço bater na amarela de novo pode ser pode comprar na ajuda não tem problema compra na azul mas se você é conservador se você tem medo compra na amarela né espera cair para a linha amarela você vai lá e compra entendeu então a moeda de x compra na linha amarela né bota mão do setup aí no no tap trader ou no aqui na no de vídeo e bota bom pesquisa hora saber onde que tá a linha amarela a linha bem aqui a mostra o preço da linha amarela deixou ela tá mostrando só que não mostra tudo né tá mostrando todos os iguais aqui mas você pode botar aqui ó é 11.130 ali nesta hora né o momento eu tô gravando vídeo ali a mata 11.130 mas pode mudar né isso que eles são velas de uma hora então uma hora passa muito rápido a volta 9 minutos para acabar essa vela aí para ver o que vai acontecer né então vamos olhar que as outras moedas vamos ver se a gente consegue achar uma entrada bem 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 no início né aqui no vídeo e muitos estão muito mais da tendência de alta tá muito boa de trabalhar né então muito boa vou aqui ó e olha várias moedas tá em tendência de alta olha só como os preços gosta de de acompanhar essas médias né então olha só como preço corrigiu na média cinza né corrigiu certinho na média por até furou né até por uma média cinza mas vamos dizer que você tivesse comprado aqui na média cinza olha o tanto que você poderia ter ganhado aí um dia 30 por cento ó aqui ó dois dias 33 por cento olha que legal né muito legal é eu recomendo vender quando o preço ficar muito longe da média azul procura vender o mais rápido possível na 30 por cento ele já tava ótimo para você vender você ia comprar onde quando você tivesse batesse na linha azul de novo né ou na linha amarela nesse caso não bateu na linha amarela mas bateu na azul lá ó como vocês podem ver bem aqui então o setup número um é excelente é muito bom de trabalhar e quando você trabalha no setup 1 em tendência aí sim você consegue ver que é um ótimo setup você vai ver que o preço gosta de de reagir em cima dessas médias né desse setup então vamos continuar aqui a procura na alguma moeda que esteja com o leque muito pequeno né como é com o início aí aqui iniciando uma tendência de alta no setup número um eu acho difícil né que a maioria maioria das mulheres já subiu é só diversas vezes bateu aí na linha amarela e subiu ó vamos vamos dizer que você viu recuperando aqui ó e tivesse comprado ali você poderia já já estaria com 14 por cento 14 por cento então é legal né uma tendência de alta então se você comprou você não vende né como você tá aqui número um com leque aberto não vende de jeito nenhum você só vende se a linha azul cortar amarela para baixo né né essa é a nossa dica que acompanha aí o vídeo até o final já deixa o leque o gostei aí para e para mostrar não crescer né não sei não tem que crescer também então olha só olha que lá que lá bonito lá atrás né então aqui ó seria uma compra né seria a compra olha só o quanto daria hoje né 68 por cento em 12 dias 69 por cento em 12 dias olha que legal então é um setup excelente muito bom de trabalhar no gráfico de uma hora tá não precisa botar no diário não é bota no de uma hora e pronto você qual é a a dica é comprar na sempre quando bater na linha azul ou na amarela de preferência na amarela né mas se você pegar uma tendência de alta ele vai bater diversas vezes na azul bateu nas diversas vezes e vai subindo vai embora vai lá para cima aí quando quando corrige vai corrigir na amarela e simples com cair mais ou subir muito mais eles vão corrigindo ali na média azul da média cinza tenho certeza disso e confirma que ele vai bater na média cinza quando o Bitcoin corrigir muito ou quando subir muito né nessa nossa dica para saber até caindo você pode comprar ela agora nesse momento né ou esperar ela bater na média amarela nessa você ficar de olho trabalhar aí nela com certeza ela vai te mostrar um sinal de compra todas já estão com sinal de compra faz tempo né faz tempo mas se você perdeu o início da tendência de alta você pode comprar em qualquer momento enquanto o preço voltar para as médias né principalmente a média azul e amarela olha só nem sempre ele volta certinho na cinza mas você poderia ter arriscado no meio da amarela e no meio da cinza olha só bem aqui ó no 5.600 né no meio das médias e já estaria aqui com 16 por cento 16 por cento é e 19 horas 19 horas e 17 por cento viu muito bom muito bom mesmo você tá vamos ver aqui a moeda ark o ark ela tá ali ó na média na média azul né poderia ser uma compra ali ou você pode esperar espera bater na amarela né para você ter certeza que eu ali vou comprar bateu na amarela eu compro né essa aqui ó quase bateu aqui na cinza nessa só falta um pouquinho para bater na média cinza e se você tivesse comprado aqui olha só estaria agora com 15 por cento em três dias né 15 por cento em três dias olha só um tanto de vez que bateu aí na média cinza né várias vezes bateu na média cinza então quando pega uma tendência de alta casa já era é lucro na seca nem louco na seca e olha só aqui ó bateu na azul ó como como ele volta para amarela não tem problema se você comprou na amarela ali caiu mais mas olha só recuperou e olha só o tanto que ele sobre se fosse comprar aqui na amarela já poderia vender aqui ó com 30 por cento de lucro né em questão de horas ó 15 horas 15 horas 30 por cento entendeu muito legal né muito legal trabalhar no setup número um todas as moedas já deu sinal de compra muito tempo né olha aí como ela corrija quando ela corrige para média amarela você compra é quando tá no início bateu na linha azul compra logo mas quando tá muito longe olha que tá muito grande procura comprar na média amarela não tem problema você tá vendo que a média que eu tava tendo na linha azul e na hora que ele subir e cortar a linha azul para cima você pode comprar olha só né deixou botar aqui tá vendo que tá abaixo da linha azul na hora que ele subir e passar essa linha azul você compra compra e segura moeda até lá te dar o lucro aí mais de 10 por cento né ou até lá mostrar venda né até mostrar bem ali vamos olhar aqui a parte não acompanha eu vi até o final para a gente descobrir como ela que vai comprar olha só essa aqui corrigir né abaixo tá corrigindo se ela chegar perto da maior você compra compra e segura moeda né compra e segura por hora a tendência aí ó né o leque para cima aí ó a gente vou botar um zoom aqui ó desde janeiro vem caindo aqui em abril começou a consolidação aí o black abril aqui ó com o moleque abril né ele abriu aqui olha só o tamanho que ele abriu aqui onde você poderia ter comprado e até corrigiu na cinza voltou para média cinza e hoje você estaria com 70 porcento né 70 porcento olha que legal então é muito importante você saber o que é tendência né tem tendência de baixo e tendência de alta e tem consolidação quando o leque tá para baixo você jamais compra moeda jamais compra moeda tendência de baixa aqui de baixo agora quando der um sinal quando as três linhas tiver com o leque o azul em cima do amarelo amarelo em cima do cinza você vai tá compra na hora né mostrou aqui o sinal de compra comprava e a mais e agora como é que eu faço para entrar o leque já foi lá atrás lá no dia 11 hoje é 25 e a mulher tá lá em cima que que eu faço corrigir na média azul compra corrigir na média amarela compra né a mais uma hora que eu estou caindo caiu lá na cinza compra de novo aí ela vai começar a subir ela tá em tendência de alta aproveita essa bora surfar na tendência de ação gráfico aqui de uma na hora que ela bater na chegar ela está batendo ali amarela quando chegar próximo ali mas você vai lá e compra só esperar ela subir né só esperar subir que ela vai te dar um lucro legal né vamos olhar que a bcc bit contest no grau você tá pelo meu mundo olha só né olha só o preço em cima das três médias né cima das três médias ele tocou aqui ó foi a 15 que ele voltou para média azul ele não tocou aqui ó nenhum momento tocou na média soma aquele tocou e voltou a subir então qual foi a dica que eu dei naquela hora né quando o preço voltar e cortar a média azul para cima curtou a média azul começou a subir né foi lá em cima então olha o momento de você comprar bem aqui ó quando voltou para média azul já tá dando aqui 18 por cento mais deu ali ó né 33 por cento né quando o preço voltou para média azul cortou a média você poderia até vender né se você quiser saber aqui ó 20 por cento né em três dias aí aí você compraria de novo aqui ó quando chegar perto da da média amarela né vai seguindo aí a nossa dica vai anotando aí nossas dicas para você tá ficar profissional e tá comprando aí é conforme você tá bom então esse aqui tá um setup é tá um leque ainda pequeno tá tá um leque pequeno mas qual é a dica qual é a dica é voltou para média cinza como voltou para média cinza e vou subir o tanto que subiu você comprar só isso aqui vou dia 21 você comprasse na média cinza você ia vender que é com 50 por por cento de lucro 50 por cento tá vendo lá em cima e voltou a como o preço gosta de voltar é você poderia ter comprado na média azul se você tivesse comprado aqui na média azul é não tem problema ele começou a cair ali pode voltar para a média amarela e começar a subir novamente né tudo aí depende do mercado depende do vídeo como né se ficou não cair muito não soube muito você pode ele preço pode voltar a subir novamente né então vamos olhar aqui ó as outras moedas é muita moeda a gente não é muita coisa não é muita moeda que a gente perde é um vídeo pode ficar muito longo aí eu então vamos ver aqui não parece o preço volta sempre volta para as médias né o preço gosta de voltar para as médias então quando voltar para média você já compra logo né já deixa a ordem de compra voltou para medias o compra voltou para a média amarela compra então você pode até escolher né quando o leque tá no início você pode comprar na média azul né quando o preço tá muito longe já está o leque bem aberto você pode comprar na média amarela quando corrigir ó ou bem no meio da azul com amarela bem no meio que eu seria aqui no 6.000 6.500 né aqui na nessa moeda aqui e vamos olhar que as outras outras moedas eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou procurar aqui vou vamos procurar aqui um leque pequenininho um moleque no início olha aqui outra coisa viu que o leque fechou né o leque fechou então vamos ver o preço voltou para as médias comprava né comprar o preço daquela fechou cortou a média amarela a média vendia 60 por cento não vendeu vende aqui cortou a cinza vende a 45 por cento né entendeu em 28 dias quase um mês é tá quase formando aqui um novo leque né viu que o preço tá muito longe da média azul pode voltar e se o preço começar a cair né no gráfico de uma hora depois começar a cair com certeza que o leque vai fechar vai vai abrir o leque vai abrir você pode comprar na média azul ou na média amarela então essa é uma mulher que vale a pena ficar de olho a bnb da baile se vale a pena ficar de olho porque pode formar um novo leque aí no gráfico de uma hora você pode comprar o leque tranquilo que ele vai te dar louco né então a bnb é uma moeda boa pode comprar conforme eu falei na média azul na média amarela quando formar o leque ali né no gráfico de uma hora e vamos olhar que as outras moedas vamos ver se tem algum leque no início olha se puta aí ó olha assim que eu gosto assim que eu gosto faz o leque você poderia comprar em qualquer momento ali né qualquer momento e aí vem a ponta lá com pedir mais de 100 por cento olha só e nem poderia vender ele com 100 por cento né vendia tão tranquilo e você já pode comprar quando voltar para a média azul né viu que tá acompanhando como ele acompanha a média azul então você compra na média do bem no topinho quando bater na média azul você compra essa moeda aqui ó bnb pode comprar tá mostrando olha como tá o as linhas tudo apontando para cima tá muito legal tá muito legal esse gráfico aí ó bnb vamos olhar aqui as outras moeda praticamente em todas elas tá mostrando como olha só como esse leque aqui tá pequeno assim né olha assim tá gostando tá pequeno mas quando aproxima né já mostrou entrar aqui ó faz tempo bem aqui ó vem aqui no dia 19 eu mostro compra no dia 19 porque mostrou compra a azul olha o leque aqui olha o leque azul em cima da amarela amarela em cima da cinza comprava bem ali aqui ó poderia vender aqui 20 por cento preço voltou para a média amarela comprava novamente e olha lá dando mais 18 por cento né sempre trabalhando aí na média amarela nesse caso ali ó né foi no leque aqui foi no leque aqui é um leque aí vende quando prestar muito longe da média azul ou não né vocês podem segurar o preço porque você segurar se você comprasse aqui como mostra compra aqui ó na média azul você segurou bem na média azul você ia segurar olha o que 30 por cento 25 por cento aqui agora né nem precisa vender a conta quando tá assim nem fica nem vende nem procura nem vender porque porque ele vai continuar subindo né ele mostra força olha como as médias apontam para cima isso é muito bom né as médias tudo apontando para cima então é muito bom você comprar aqui ó e segurar esquece gráfico esquece com tudo se as médias mostrar lá daqui alguns dias a linha azul cortar a amarela você vende né vende tranquilo sempre se preocupar com nada que você vai ter um bom lucro né um bom pouco brd vamos olhar que as outras moedas vão tentar ser mais rápido aqui porque é bem cansativo olhar todas as moedas né bem cansativo mesmo mas vamos lá vamos lá e aqui o moleque já o preço voltar ali para a média amarela você compra né preço volta vamos ver se a gente consegue achar um moleque pequenininho bem no começo né e se eu quero mostrar achar e mostrar para vocês olha só a bit com gold tá com leque pequeno né só que ó espera corrigir para lá na amarela para comprar né corrigiu para maré vocês compra vamos olhar que as outras moedas nós temos que estão com um moleque aí muito grande né se não tiver grande não tem problema espera corrigir preço corrigir para média na amarela amarela né se você quiser comprar na sua compra mas eu prefiro recomendo na amarela né eu recomendo na amarela e olha que aqui tá pequeno tá pequeno tá bom de você que trabalha dele né você comprar você pode comprar aí ó né recomendo você compra e segura esquece esquece aí o preço ao preço tá caindo caindo vai bater na amarela mas eu já comprei na azul não tem problema tá com sinal de alta deixa você comprar fica só com o estômago onde fica o estômago bota estômago no fundo aqui anterior aqui a nossa 576 na posta no estômago legal né aí o preço vai subir você vai aumentar o seu estômago aumentando o estômago aumentando até quando você vê que o preço já tava em cima e você o estômago já tá um stop aí positivo na chegando o lucro né entendeu assim que trabalha só que tá com leque pequeno né eu gosto de botar os um todinho assim para trás nos um todinho que eu tenho uma visão até desde fevereiro março abril aqui o leque aqui o leque tá aberto desde o dia aqui nessa correção abenço de 16 ó e tá dando aqui 22 por cento é 22 possível então se você não comprou essa moeda eu recomendo comprar agora né ou você espera bater na amarela tanto faz na zona amarela tá tanto faz é swing trade né não tô falando de dentro do swing trade você compra e espera subir e vai embora vai com lucro lá em cima e vamos olhar aqui a chat né chat aqui ó ele fica assim por causa dessa entrada que ele entrou aqui nesse dia né tem uma sombra enorme só dá um pra frente pronto aqui ó a gente consegue ver até uma vela é um leque pequeno é um leque pequeno né é falar como preço tá voltando para a média amarela aí sim ó compra aqui pode comprar é a chat né chat chat né chat com ele é tá chegando perto da maior compra compra e segura agora dá mais e se continuar caindo não tem problema volta um stop aqui ó no fundo anterior né bem aqui um pouquinho abaixo do fundo lá no mil é 180 pode ser pode ser um stop né lá você vai perder lá é 18 por cento se não deve se não subir né mas tá olha como tá esse leque aí né o leque tá no início tá no início então prestar voltando para a média se você compra e só esperar não tem problema se você comprou e o preço cair não tem problema que sempre acontece mas depois ó ele vai o que subir né depois sobe vai chegar o lucro você segura né segura swing trade assim ó não se preocupa com que tá acontecendo com o preço no momento né você tem que compreender em alguns dias depois né com o lucro né com o lucro a mais tem um momento que não vai dar certo né mas você vai perder lá 10 por cento mas você vai ganhar 30 40 por cento quando der certo entendeu e a maioria das medecas tudo em tendência de alta né tá tudo com leque aí no setup número 1 isso é bom isso é bom vamos aproveitar né vamos aproveitar aqui é uma moeda nova não tem não tem como olhar não tem como olhar ela no setup de uma hora olha só essa daqui ela abriu o leque aqui ó né lá atrás mas você pode comprar ou na azul né pode comprar aqui na azul ou na amarela pode ser até no meio né pode ser aqui ó 1743 né pode comprar essa moeda aqui ó cncnd vamos lá comprar cnd vamos olhar o leque daquela olha lá o leque lá tá curtindo né tá curtindo ao como voltou para cima e subiu né tendência de alta essa que é uma tendência de alta né bateu na azul já tá com 17 por cento isso aqui é um pivô de alta ó lá um pivô de alta tá vendo um pivô de alta significa que a mulher tem uma tendência de alta né no tempo gráfico de uma hora então você pode comprar tranquilo aí aonde o preço tá olha só chegando aí perto da média azul né chegando perto você compra na média azul e é uma 10 ó caindo chega perto da mãe de mariana você compra certo então não tem conta é muito cansativo pesquisar moeda por moeda uma moeda é muito ruim eu vou sempre tentar gravar uma moeda de cada vez né porque às vezes fica até chato a pessoa assistir vídeo de uma hora duas horas de meia hora é muito chato eu vou procurar gravar vídeo aí de uma é uma moeda por vídeo né mas eu vou gravar uma moeda por vídeo para não ficar assim muito bom muito ruim ela tem muita moeda é muita moeda para ficar pesquisar analisar então vou fazer o seguinte eu vou começar a trabalhar com o setup número 1 tá eu vou postar nos vídeos vou fazendo análise tal e olha compra aqui então preço compra na média amarela compra na média azul você daqui então fazer assim tá certo então se você gostou desse vídeo deixa um gostei compartilha com seus amigos compartilha aí no grupo aí do WhatsApp entendeu e vamos lá lucrar vamos lucrar porque nós estamos mas também uma tendência de alta é uma tendência de alta então então vamos aproveitar né todo mundo pode estar trabalhando o setup 11 no 1, 2, 3, 4, 5 tanto faz o importante é todos lucrar mas uma tendência de alta significa que todo o setup vai funcionar muito bem né tudo você tá com tendência de alta e baixa funciona muito bem tá bom então vou ficando por aqui então aguardem o próximo vídeo valeu e até a próxima E aí 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 E aí